Música Música Encontro a vida em meus sonhos e viva sem medo De chorar, nas marcas da vida passada passou Não precisa lembrar, se estarem em meu sorriso Nos meus lábios irão virar, no caminho chamaram-lá E numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo Te levarei comigo, ao meu lado não podes perigo Numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo Te levarei comigo, ao meu lado não podes perigo Ao meu lado não podes perigo Ao meu lado não podes perigo E numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo Te levarei comigo, ao meu lado não podes perigo Numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo Que levarei comigo, ao meu lado não podes perigo E numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo E numa manhã de domingo, os meus olhos serão teu amigo Amém